Pessoal, nós estamos aí na casa do Guilherme, não tente isso em casa, mas a gente tá numa casa O que que aconteceu? Ele almoxou e ele descolou da tala Tá vendo? Vê se consegue fumar aí, Guilherme Ele descolou da tala, e aí a gente não consegue encher a joia Por que que a gente não leva no borracheiro pra encher? Mais fácil, né? Só que o parafuso agarrou Agarrou lá dentro da pinça Ih, era pra rodar Eu acho que seu macaco desceu, né? Será? De boa Gostou no chão, ela roda, tava no alto Então, vamos ver se desceu Tem um parafuso aí, ó, que tá preso, não sai de jeito nenhum Ele tá rodando, tá espanado Então a gente não consegue tirar ele aqui A gente tinha que levar pro maçarico pra cortar a porca no maçarico Qualquer coisa nesse sentido O que que a gente vai experimentar aqui? Usar a técnica do spray, né? Do WD-40 ou do White Lube Enfim, do descarbonizante aí E o isqueiro, que a gente faz um Pequeno, nossas chamas A gente vai injetar a gás aqui dentro E vai fazer o pneu inflar Beleza? Aí vai colar a tala de novo E aí a gente enche com o compressor Porque desse jeito aqui não tá dando certo Vamos lá Aqui, acho que é o nosso fio Não, vai criar resistência ali E outra coisa, melhor a gente parafusar essa roda Com a explosão, vocês tem... Parafusar os outros parafusos? Aham Pessoal, esse trem é perigoso, né? Então, agora é sério Não faça se você estiver muito seguro o que você tá fazendo Eu não estou muito seguro que eu estou vazio Mas fazer o que? Eu vou sair da frente Para esse treino dar palco Então a ideia é encher a linha de gás Colocar um pouquinho de forma E botar fogo Deu nada Bota mais fogo Botei fogo, deu Bota mais fogo dentro Eu acho que tem que vir mais para fora a casa Mas eu acho que ele tá no chão Tá encostado aqui, ó Tem que subir Tem que ficar livre Não é fácil para a gente fazer ele ficar livre Rodar? Subir esse trem aqui Tentativa número 2 Agora a jaca roda mais suspensa Deu nada, senhor Deu nada, senhor Era para ela vir para fora Vamos tentar mais um Bom, mais vai ser feliz Agora vou colocar mais em volta Será que está queimando lá dentro? Ou não? Tá Tá, mas ele escapa, né? Tem que queimar é medicamente Vamos dizer assim Tipo, aqui não queimou Será que não? Acho que não Que beô, velho Uma bola é funcionosa Tudo funcionando Enche, 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 enche Compressor? Enche, enche Já azuziu Ah, tá Segundos, mano Já luxuoso Colou e ensai Rapidão mesmo Enche, enche Jaca, jaca Tentar mais um Bom A gente já tem uma noção de quantidade Volta mais um Puxa Tentar mais um A gente já tem uma noção de quantidade Tentar mais um 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.